Cara, tu não sabe o que eu descobri, que eu tenho três tilápia zebra dentro do meu aquário. Ai, que difícil filmar, mas olha que merda, elas estavam dentro do outro aquário e elas não tinham as listas. Agora, elas estão aqui, cara, com as listas. Eu ainda falava, nossa, que peixe simpático. Olha ali. E elas estavam encarando o jaguar. Cadê o jaguar? Cadê o jaguar? Olha o jaguar. Magnífico, cara. Magnífico. Olha que peixe bonito. E quem tá ali olhando pra ele? O Kunaré. Olha o Jundiali. E aqui, quem tá aqui? Curioso. Curiosos, na verdade, são curiosos. Botou a luz, os caras aparecem. Ali. Estou sem iluminarem aqui, pessoal. Logo, logo vai estar aqui, ó, direitinho. Olha só. Cara, e tem outra tilápia que eu não sei onde ela tá. Mas eu tô procurando. Ela deve tá lá dentro daquele cano lá que eu botei. Ela já tá... Ah, não. Tá lá escondidinha. Eu procurando a safada. Ó. Tocadinha, cara. Essa é brigona. Essa dali é a brigona. Essa é a mais velha. Rapaz, tá vendo aí? Eu tô tentando mirar, mas... Olha lá, cara. Aqui não vai dar. Tem que ser assim. É, mole ou o que é mais? Não bastasse o cara ter uma tilápia zebra. Descobri que tem três, cara. Por acaso, vim aqui olhar. Aí meti a... Ah, tá muito lá embaixo. Meti a lanterna e vi que os outros tão... Tão assim, ó. Olha como é que eu... Eu acho que ele segue a luz, ó. Botei pra cá a luz, ó. Aí vem eles agora, quer ver? Esse mesmo em casa. Aí. Já volta tudo com a luz, ó. Olha. E aí, pessoal? Lá tá falando baixinho que é madrugada. Eita perra. Esses caras dão show. É, meus amores. Ai, 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 só Jesus. Um abraço e boa noite. Boa noite.